Agora o segundo tempo é do Atlético. Fala aí, Cláudio Rezende. Beleza, Romano, aqui em Caxias do Sul, o Atlético deve chegar no estádio por volta de 3 horas da tarde. Jogadores, agora depois do almoço, tem aquele descanso no Hotel Intercity. E é bom lembrarmos, né, que devido a Libertadores, o Galo em voo fretado vai embora hoje mesmo. Após a partida, jogadores já treinam amanhã e na segunda-feira pensando aí sim no Emelec. Mas antes tem que fazer a parte dele no Campeonato Brasileiro. E se derrotar o Juventude, coloca pressão no Palmeiras, porque o Atlético vai jogar antes. Palmeiras hoje à noite, então é aquela história, né, do psicológico também. Por isso o time forte aqui contra o Juventude. E o Atlético ano passado esteve aqui, venceu com gols de Hulk e Natan Silva. E naquela 15ª rodada do Brasileirão, assumiu a liderança e não perdeu mais. Com o técnico Cuca, o Atlético depois abriu liderança e conseguiu, logicamente, até o fim do campeonato, aquela campanha fantástica. E ganhou mais aqui no retrospecto do que perdeu. A gente fala muito do estádio, do Juventude, que aqui no Alfredo Jacone, o time costuma ser duríssimo. Esse ano não está assim e na história entre Galo e Atlético e Juventude também não é. O Galo já venceu cinco vezes contra quatro do Juventude. Foram 12 confrontos na história e o Atlético se deu bem jogando aqui em Caxias do Sul em jogos do Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, Emerson Romano. Hoje aqui esse jogo é importante, mas o Galo está se reforçando com relação aos jogadores que estão chegando a Belo Horizonte. Trouxemos já na Itatiaia o Pavon, argentino, assina contrato de quatro anos. Terminou o vínculo dele com o Boca Juniors no último dia 30. Já está em solo mineiro e agora passa por aqueles procedimentos burocráticos para assinatura do contrato. O Pavon a princípio não pode jogar Libertadores, só se conseguir uma reviravolta aí o Galo com relação àquela punição dele de seis jogos. Mas pode reforçar o Galo no Brasileirão e depois Copa do Brasil também a partir do dia 18 de julho. Com os reforços do Atlético, Pavon, o último a chegar, os outros já estão treinando na cidade do Galo. Então, Pavon, Allan Kardec, Emerson, Pedrinho e ainda aqueles que estão no departamento médico. Keno, Jair e o Zarate. Esse time do Galo vai virar outro, hein? A partir de meados de julho, Emerson Romano. Ah, não tenha dúvida. Até porque, vamos fazer aqui, vou lembrar meus tempos de escola, análise sintática e morfológica. Lógica, que é o seguinte, o Atlético tinha perdido todo o banco. Essa que é a grande verdade. O Atlético perdeu todo o banco e o Tuco ficou aí sem ter peça de reposição. Se você pegar o elenco do ano passado que tinha o Cuca para o elenco desse ano, saíram Natan Pescador e Johan Arroman. Olha a qualidade que eles tinham, olha a qualidade quem está jogando aí. Aí acabou saindo Savarino, saiu Dila Borreiro no melhor momento dele e aí Diego Costa. Então, são cinco reforços de qualidade que o Atlético perdeu. Agora, Alexandre, ele ganha o Allan Kardec, Pavon, Gemerson e o Pedrinho. Aí agora vai ser um outro elenco do Atlético, né? Ô, Romano, e é interessante porque, além desses quatro, ele vai ganhar o Zaratio. É, que está um tempão já, né? É. O Rubens, se bobear, o Rubens vai virar um Zaratio canhoto. É, tem chance. Porque tem qualidade. Intensidade, faz muitas funções. Porque o Zaratio, eu não sei se você vai concordar. Ah, não, esqueci, ainda tem o Otávio, né? No ano passado não tinha, né? É, tinha um Tietê, né? É. Tinha um Tietê. O Zaratio, ele era uma espécie de motorzinho do time do Atlético do Cuca. Porque é um cara muito intenso que joga de volante, joga de meia, joga de ponta direita, joga de... chega na área pra finalizar. Tanto que fez muitos gols na temporada passada. E esse ano, praticamente, não jogou. O Zaratio praticamente não jogou esse ano. O Keno e o Jair são jogadores que têm mais ausência por questão de lesão. E tem o Alain Franco também, que o cara tá me lembrando aqui. O Reinaldo tá me lembrando. E que o Atlético renovou, né? Com ele. Então, quer dizer, eu acho que realmente faz todo sentido, Romano. O Atlético entra nessa segunda metade da temporada com uma força igual ou até superior à do ano passado. Porque os quatro reforços que chegaram são quatro reforços de um nível muito alto. É, e que o Atlético não tinha no elenco.